Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais um vídeo para vocês. Bom pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes, o pessoal que vem se inscrevendo e a galera que vem aqui me adicionando no WhatsApp para contratar a parte de serviços, consultoria, configuração online, suporte para sua rede que já usa microchic, você que quer montar ali uma configuração específica ou colocar um microchic na sua empresa, meu contato está disponível para vocês também, tá? Pessoal, antes de começar o curso, antes de começar o vídeo, vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre os cursos em vídeo aula, tá? Podemos ver nessa tabela que temos um total de 27 cursos, cada curso tem o seu valor, se você quiser levar um curso, você vai pagar esse valor que está no curso, tá? R$ 2,97. Se você quiser aproveitar a promoção e levar o pacote completo com os 27 cursos, você vai levar por R$ 4,97, ou seja, você vai levar 27 cursos por apenas R$ 4,97. Se você pegar a calculadora e dividir R$ 4,97, dividido por 27 cursos, você vai estar pagando R$ 18 em cada curso em vídeo aula. E aqui, você sabe que você tem uma fonte de informação livre para você estudar o tempo que você quiser. Por exemplo, curso microchic borda mais concentrador divisão de link, um curso bem legal e avançado. Tem aqui, curso microchic borda mais concentrador OSPF, e aqui também nesse curso tem uma rota estática, tá? Tem aqui, ó, curso microchic CGNAT por grupo de IPs, link dedicado, que é para quem tem link dedicado. Então, pessoal, tem bastante conteúdo. Curso de VPN, curso de load balas, curso de failover, curso ali de configuração watch post, voucher, né? Curso de configuração microchic com load balas na versão 6 e 7. internet, temos aqui curso de servidor PPPoE para provedores de internet, curso de roteamento corporativo, para você colocar o microchic dentro da sua empresa, né? Esse curso é bem legal, bem completo e bem interessante, viu? Temos aqui curso de load balas dedicado em dinâmico, curso de hot post, curso de VPN site to site, se você não costuma sair, tem medo de sair, né? Aqui, né? Essa é a parte que você vai estar fazendo aí a sua VPN, né? Pra você não ficar saindo, entendeu? Temos aqui também, né? Curso provedor Wi-Fi. Se você quer montar o seu provedor Wi-Fi, aqui te ensina o passo a passo como configurar uma routerboard para autenticar cliente, como que você vai configurar uma antena da marca Ubiquiti para enviar sinal, como que você vai configurar uma antena para receber sinal e, por fim, configurar o roteador do cliente para receber toda essa comunicação e configurar o login e senha dentro desse roteador. Então, é bastante conteúdo. Aí, eu falo, vale a pena levar todo o conteúdo por 497, cara? Eu acho que vale porque, assim, você vai ter bastante conteúdo para você estudar, fora os outros que tem aqui, né? Então, pra você que quer, pô, VPN, cara. Fazer uma VPN é uma coisa bem louca, uma coisa bem top, uma coisa muito boa mesmo, né? Então, tem dois cursos de VPN. A VPN site to site, que aí você vai entregar a matriz filial e a VPN serve client, serve client, onde você vai se conectar de fora da sua rede, né? Com uma máquina com Windows, enfim, qualquer outro dispositivo, que vai se conectar lá dentro daquela máquina e acessar o servidor, acessar o sistema, acessar tudo mais pela VPN, tá? Então, VPN nada mais é do que um túnel que toda faz, né? É uma rede virtual privada. Então, é uma rede virtual privada da sua empresa, entendeu? Quem vai ter esse acesso, comunicação, login e senha, vai ser somente você, né? Vai distribuir o seu acesso de VPN para as pessoas, entendeu? E aí, é isso, pessoal. Sobre os cursos é isso. Se você tiver interesse. Como funciona? Compra. Você vai falar comigo direto pelo WhatsApp ali. Vai estar meu contato, né? Você pode... Aqui, meu contato está aqui, ó. Por aqui, né? Você pode pegar, me adicionar no WhatsApp, conversar comigo, me explicar o que você precisa, que eu te indigo o melhor curso, tá vendo? O curso não inspira, o curso não tem PDF, o curso não precisa ficar com leitura chata, né? Então, é um curso 100% em videoaula. Então, você vai pegar desde o início até o fim assistindo videoaula. E o legal é que você pode dar uma pausa na videoaula, tomar um café, uma água, enfim, e depois você pode retornar, retornar, né? E aí, na sequência, você pode assistir o tempo que você quiser, quantas vezes você quiser, né? Só basta você se dedicar, viu? Então, o valor de um curso é R$2,97. O valor do pacote completo, com todos os 27 cursos, R$4,97, beleza? É só falar comigo, pessoal, tá? E aí, eu criei essa imagem aqui. Internet. Modem, claro. Muitas pessoas estão tendo dor de cabeça, principalmente quem trabalha com portaria remota, que contratam uma internet da Claro, porque é uma banda maior, que os caras oferecem uma banda X lá, mas não tem conhecimento nenhum em redes, não tem conhecimento nenhum na tecnologia. Internet entrega por fibra, cheio, beleza, tranquilo, cheio de bola. Aí, a pessoa quer fazer uma redundância e nessa redundância vai ter uma VPN. O modelo da Claro padrão, ele vem com IP, né? Tá vindo com IP padrão 100.64.x.x. E essa faixa é uma faixa de um bloco de IP nateado. Ele tá passando pelo IP público e chegando nesse bloco, ele faz o nateamento ali, né? E entrega esses IPs na sequência, entendeu? Mas aí vai ter um endereço IP pra X, endereços internos nateados. A ideia é, pra você fazer isso funcionar dentro da sua rede, se você tiver um modelo da Claro, é você ligar pro pessoal e pedir pra eles liberarem esse serviço pra você. Por quê? Não, ó. Não libera portas de acesso remoto. Se você tá com seu microchip na rede, por exemplo, e aí você quer liberar uma porta de algum serviço no seu modem, mas no microchip também. Se você só liberar no microchip, não vai funcionar. Aí você fala, ah, mas não consigo fazer no microchip. Por que você não consegue? Porque você não tem um conceito disso aí. Você não sabe quem que tem que ser liberado primeiro, pra depois vir segundo, depois terceiro e deixar até chegar no seu destino final. Tô tossindo aqui, vai. Até chegar no seu destino final, que seria aquele dispositivo que você quer acessar remoto. Então, isso aqui, pessoal, o modem da Claro tá pecando bastante. Não é o modem da Claro, é a tecnologia que eles tão entregando, né? Seja fibra ali com X megas ali, mas o pessoal tá passando o endereço IP nateado. Por quê? Porque as empresas dele já estão esgotando também, né? Então, eu vou passar pro cara natear um endereço IP e mandar pra vocês e ponto final. Já era, entendeu? Se você não entende, não manda, já era. Aí se você contrata um cara de rede, um cara que é técnico de rede, esse cara vai chegar lá, vai tentar ver as coisas que estão acontecendo, ele não vai conseguir entender porque ele provavelmente não tem esse conhecimento profundo nessa parte. Ele pode conhecer um pouco de rede, mas não tão profundo em entender o que é esse 100.64, que é um endereço IP destinado a ser genate na rede. Ele é um endereço IP interno, não funciona externamente. É um endereço IP que ele tá passando por trás de um outro endereço IP público, né? Pra ser usado esse bloco. Tem alguma regra pra eu poder usar esse bloco? Não, você pode usar o bloco onde você quiser, tanto faz, entendeu? O que você precisa saber é que uma rota de entrada não se mistura com a rota de saída, né? A rota de entrada é uma coisa, a rota de saída é outra e assim vai encaminhar os pacotes, tá? Roteamento padrão. Então, voltando a falar, esse modo quando ele tá em ser genate, ele não vai te liberar porta de acesso remoto, não vai te liberar acesso a VPN, não vai te liberar nada através da internet, tá? Aí é só por essas remotas que te enviam o N10 e essas coisas, né? E aí pessoal, isso aqui é uma coisa que pega muita gente, principalmente pessoas que estão trabalhando agora com portaria remota. Porque o cara pega uma internet da Vivo lá, show de bola. Daí vai pegar uma redundância e pega um claro. Porque a banda é alta e tudo mais e o preço é acessível. Aí o cara vai se pegar e ver depois lá o quê? Mesmo com essa internet aqui boa, a sua rede não vai estar tão legal. Por quê? Porque esse modo é um protetor, ele é um firewall dentro da sua rede. Ele vai fazer um firewall de firewall dentro da sua rede e aí tudo que passar por ele com essa parte, com o outro bloco de IP, vai estar lá na lista de bloqueados, entendeu? E aí como que você faz isso? Aí é analisar direito primeiro o seu ambiente, depois, né, constatando que o seu modo tá com o CGNAT, né, muitos modem da Claro com o CGNAT, né? Aí você vai ter que ligar na operadora pedindo pra eles retirarem o seu CGNAT pra você acessar o seu sistema através de portas liberadas dentro do seu modem. É simples, né, falando assim é simplesinho, né, mas a dor de cabeça que você tem de ligar pro pessoal e explicar e tudo mais é um negócio bem trabalhoso, tá pessoal? Mas quem tem que fazer é você, tá? E aqui deixei bem claro, né, deixando bem claro aqui. Isso tá acontecendo muito na operadora da Claro, tá? Muito mesmo pra caramba. Na Vivo eu não vi esse caso acontecer ainda, tá? Mas pode ser que, né, no futuro próximo, perto, daqui a pouco aconteça, porque a internet, né, tá aí, né, pessoal? E quanto mais pessoas acessando a internet, mais vai ficar escasso o bloco TCP e IPv4, né? Então os caras vão ter um IP público lá, vão compartilhar esse IP e passar mais, sei lá, X quantidade de IPs, 100 e poucos IPs, em uma divisão desse IP. E aí vai passar isso pra mais outro endereço IP, isso mais pra outro, entendeu? E aí vai conseguir, né, vai seguir nessa sequência com um único endereço IP, ele consegue fazer várias redes diferentes nessas 10, essa 100.64. E atender os clientes que precisam somente de acesso à internet. Agora, se você precisa de uma porta liberada pra algum sistema, você já sabe que com essa parte funcionando você não vai ter. Solução. Ligar na operadora, falar pra remover o seu Cigenat e você ter endereço IP público padrão do seu provedor de internet. Essa é a solução, pessoal, né? Não tem outra forma. Pra esse ambiente não há outra forma, né? Algumas pessoas falam assim, não, mas se eu colocar um micro, eu tinha que gerar um DDNS, mas o DDNS não tem nada a ver, né, com o IP que a operadora tinha, assim, não tem nada a ver, ele só vai pegar o IP que tá público ali e esse IP público vai passar por um filtragem e lá ele vai tá filtrado. Porque é um IP que não tá lá liberado fisicamente no seu equipamento, né? Você tá acessando ele por um acesso remoto. Então é um negócio meio estranho, né? Mas é assim que funciona e não tem jeito, pessoal. Não tem escolha, não tem jeito. Se você entrar no seu modo e reparar esse IP aqui em status, você tá trabalhando com o seu genato e você pode ser que nem saiba, tá? E aí quando você manda alguém liberar uma porta pra você e não libera, é porque o seu acesso, né, está com essa parte desse IP aqui, entendeu? Então essas são coisas básicas necessárias que quem faz treinamento, quem estuda essas coisas, realmente vai ter esse conhecimento fácil, né, bem tranquilo mesmo. Agora se você não faz, vai ficar dependendo de alguém, realmente você vai precisar estudar bastante, beleza? Estudar bastante mesmo porque entender TCP e IP é uma coisa meio chata. Mas depois que você entende, é show de bola, beleza, pessoal? Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, fui!